Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quarta-feira dia 8 de junho de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos Mas infelizmente não consegui selecionar nenhuma possível zebra Beleza? Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga das Nações da UEFA Jogo entre Bélgica contra Polônia Esse jogo rola às 13h45 da tarde Bom galera, na minha opinião Deve ser um jogo bom para o mercado de gols Porque são seleções que ultimamente Tanto estão fazendo gols como também estão sofrendo Os últimos cinco jogos da Bélgica Quatro bateu ambas Apenas um jogo não bateu E os últimos cinco jogos da Polônia Três jogos bateu ambas Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.90 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a vitória da Bélgica Pagando 1.57 Já que é uma seleção Que tem melhores jogadores E que também vai jogar em casa Conta com o apoio da sua torcida Beleza? E um possível placar exato 2x1 para a Bélgica Beleza? Pulamos agora para País de Gales Contra a Holanda Esse jogo rola às 13h45 da tarde Galera, na minha opinião A Holanda é a favorita para vencer o confronto Porque é uma seleção Que tem melhores jogadores Está em uma boa sequência Vem ali de 2 empates E 3 vitórias Vem de uma boa vitória Sobre a Bélgica Como vocês estão observando aí Venceu por 4x1 Beleza? E acredito muito que a Holanda Vence esse confronto Então melhor opção Holanda para vencer fora Pagando 1.50 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando super bem Pagando 2 E um possível placar exato 3x1 para a seleção Da Holanda Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série A Jogo entre América Mineiro Contra Ceará Esse jogo rola às 7h Da noite Bom galera Nesse confronto Eu vou investir em gols Eu observei Que são times Que vem fazendo jogos Movimentados em gols Por exemplo Os últimos 5 jogos Ali do América Todos os últimos 5 Bateu acima de um gol e meio Ou ambas marcas Pelo menos Em 4 jogos Bateu ambas marcas Como vocês observam E o time do Ceará Galera Também vem fazendo jogos Movimentados Beleza? Então a melhor opção Aqui vai ser o que? Jogo acima de um gol e meio Nesse exato momento Está pagando super bem Pagando ali 1.44 1.40 Está variando Depende da banca E a opção mais arriscada Vai ser Dupla chance Para o time do América Mineiro Pagando 1.33 Já que joga em casa E conta com o apoio Da sua torcida Beleza? E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o América Mineiro Pulamos agora Para a Juventude Contra o Atlético Paranaense Esse jogo rola também Às 7 horas Da noite Nesse confronto Galera Acredito muito Que o Atlético Paranaense Não perde esse jogo Mesmo ele jogando Fora de casa O time está Numa boa sequência Vem de 4 vitórias E 1 empate Na minha opinião Tem melhores jogadores Do que o time do Juventude Que não tem passado Por um bom momento O time do Juventude Tem oscilado bastante Está jogando ruim Até no seu próprio estádio De 5 jogos Que ele fez Jogando em casa Ele só conseguiu Apenas 1 vitória Beleza? E por conta disso Vou de melhor opção Dupla chance Para o time do Atlético Paranaense Pagando 1.50 E outra boa opção Jogo de poucos gols Jogo abaixo de 12 gols e mil Pagando 1.53 E um possível placar exato 1x0 Para o Atlético Paranaense Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Cruzeiro contra CRB Esse jogo rola Às 7 horas Da noite Bom galera Temos um Cruzeiro Muito favorito Porque o Cruzeiro Está jogando Um fino da bola Nessa Série B Não é à toa Que o time Vem ali De 5 vitórias consecutivas Na classificação O time Vem liderando Com 25 pontos Pega um CRB Que está ali Ocupando apenas A 13ª colocação E o time do Cruzeiro Muito melhor Tecnicamente Joga em casa Apoio da torcida Por conta disso Melhor opção Vitória Do time do Cruzeiro Pagando ali 1.44 E outra boa opção Jogo de poucos gols Jogo abaixo de 12 gols e mil Pagando 1.64 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Cruzeiro Beleza? Voltando lá Para o Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Goianiense Contra Havaí Esse jogo rola 8h30 da noite Bom galera Na minha opinião O Atlético Paranaense Não perde para o time do Havaí Jogando em casa O time não vem jogando tão mal 5 jogos que fez em casa Ele só perdeu Para o time do Goiás Que foi em clássico E só perdeu ali Para o time do Corinthians E o time do Havaí Não tem passado Por um bom momento O time vem de 4 jogos Quem não sabe o que é vencer Já o Atlético Goianiense Galera Estava em uma boa sequência Apesar de vir De derrota Para o time do Corinthians Então acredito muito Que ele vence esse confronto Jogando em casa Com o apoio da torcida Melhor opção Vitória Do Atlético Goianiense Nesse exato momento Está pagando ponto E outra boa opção Jogo de poucos gols Jogo abaixo de 2 gols e meio Pagando ponto 66 E um possível placar exato 2x0 Para o Atlético Goianiense Beleza Pulamos agora para Red Bull Bragantino Contra Flamengo Esse jogo rola 8h30 da noite Bom galera Dois times Que tem me decepcionado demais Vejam só a situação Do Red Bull Bragantino 4 derrotas E 1 empate Nos últimos 5 jogos O Flamengo Galera Me decepcionou demais Contra o time do Fortaleza Porém nesse confronto Acredito muito Que o Flamengo Não perde Porque primeiro O Flamengo É bem melhor tecnicamente E o Red Bull Bragantino Galera Está em uma drag infeliz Está em uma fase Muito ruim Então se o Flamengo Não vencer aqui Esse confronto Pode cavar um buraco E se enterrar Porque não tem condições O Red Bull Bragantino Vem apoiando de todo mundo Beleza Então vou de melhor opção Aqui o que Handicap 0 A favor do time do Flamengo Que é um empate anula Nesse exato momento Está pagando ponto 65 E outra boa opção Jogo para gols Jogo de ambas marcas Pagando ali 1.80 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Flamengo Beleza Pulamos agora Para Fluminense Contra Atlético Mineiro Esse jogo rola Às 9h30 da noite Bom galera Na minha opinião O time do Atlético Mineiro Não perde esse confronto O time do Fluminense Estava em uma boa sequência Estava Só que já vem o que De duas derrotas seguidas Né E o time do Atlético Mineiro Tem jogado bem Vem ali De três vitórias Um empate E apenas uma derrota E é um time Bem melhor tecnicamente O time do Atlético Mineiro Na classificação O Atlético Mineiro Está ocupando A terceira posição O Fluminense Está ocupando Apenas A décima terceira colocação Né Então vou de melhor opção Aqui o que Atlético Mineiro Para vencer jogando fora Mas eu vou me assegurar No empate anula Já que ele joga Fora de casa Então é bom A gente se assegurar No empate anula Pagando ali 1.50 E outra boa opção Jogo para gols Jogo para ambas marcas Pagando bem Pagando 2 E um possível placar exato 2x1 Para o Atlético Mineiro Beleza Pulamos agora Para Santos Contra Internacional Esse jogo Rola às 9h30 Da noite Bom galera Na minha opinião O Internacional Não perde Para o time do Santos Né Essa é a minha opinião Pensem o que pensar aí Né Cada um está livre Para dar a sua opinião O Internacional Vem o que De três vitórias E dois empates Né Está jogando bem O Santos Já vem o que De quatro jogos Que não sabe O que é vencer Né O time está oscilando Bastante O Internacional Fora de casa Tem tido um bom desempenho Joga no fora Porque de cinco jogos Que ele fez Fora de casa Ele conseguiu o que Duas vitórias E três empates Né E na classificação O Internacional Está na sétima colocação E o Santos Está ocupando A nona posição Né Na minha opinião O time do Internacional Não perde esse jogo Ou ele vence Ou ele empata Né Pelo menos um empate Ele consegue arrancar Na minha opinião Então vou de melhor opção Dupla chance A favor do Internacional Está pagando Ponto e 57 Beleza E outra boa opção Jogo abaixo De dois gols e meio Pagando ali Um ponto e 60 E um possível placar exato Um a zero Para o Internacional Beleza Para finalizar agora Voltando lá No Brasileirão Série B Jogo entre Bahia Contra Esporte Esse jogo rola As nove e meia Da noite Bom galera Nesse confronto Eu acredito muito Que o Bahia Vai vencer o confronto Porque jogando em casa Tem que respeitar O time do Bahia Né Cinco jogos em casa Um empate E quatro vitórias consecutivas Né Está certo que o Esporte Tem jogado bem ultimamente Né Vem ali de um empate Três vitórias E apenas uma derrota Só que o Bahia Galera Vai com certeza É lotar o estádio A torcida deve comparecer Em peso E vocês sabem Que o Bahia Jogando em casa É um time muito forte Beleza Na classificação O time do Bahia Está na segunda colocação E o Esporte Está na terceira colocação Né Só que eu acredito muito Que o Bahia Vence esse confronto Por conta disso Vou de melhor opção A vitória do Bahia Pagando ponto 96 Caso estiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas A equipe marca Está pagando muito bem O ambas marcas Desse confronto Né Pagando ali Dois pontos e cinquenta Já que são dois times Que estão brigando Na parte de cima da tabela E o ambas marcas Pode caber perfeitamente E um possível placarizado Para essa partida Dois a um Para o time do Bahia Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Cruzeiro Para vencer casa Paga no ponto 45 E o time do Atlético Mineiro Para vencer fora Mas está segurando No empate anula Paga no ponto 52 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Atlético Goianiense Para vencer casa Paga no ponto 80 E o time do Flamengo Para vencer fora Mas está segurando No empate anula Paga no ponto 64 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E uma vez O muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativar também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E